E aí E já disse desde a início é ele rouba de fogo passou lá para fora podem tentar dar avançado o assunto já não conseguem Mas eu não consigo ficar com isto aqui percebes porque eu não vou lá já olha assim já fico toda e acho que é melhor eu vou para fora claro porque Ficam a perceber o que eu já percebi Sim Percebes? Sim sim E depois que eu te falei daquele da tableta que tu e o roubo tinha feito E depois que eu tinha dito que alguém na sala tinha comentado sobre isso E como é que eu conheço ela Sim Exato Mas que eu não tinha valorizado isso porque não tinha percebido nada e ela ontem explicou-me tudo É? Sim Eu vou te dizer uma coisa Marta Não me quer passar Quando tu está a dizer isto não te quer passar Não te quer passar Ora para não contar, porque se tu estás a ter me quer passar Sentas-te ao deitas Eu já te jurei e já contei a conversa Agora cabe para ti acreditar... Mas queres que eu te conheço, hein, ó? O que passou para lá? Foi uma conversa tu e do rumo. Estou a dizer que o Atlético tu ias sempre manter e que o Perponheiro tu ias dar uns... fazer uns estranhos de vez em quando. Chama-me na Érica. Não é eu estou farto essa conversa, ô Marcia, estou farto. Estou farto. Ela é mentirosa. Ah, Gonçalo, foi o que passou para lá. Não passou, nunca disse isto, não podem meter palavras na minha boca. É mentira, é mentirosa, é mentirosa. Posso acabar de falar? Arranja problemas e é uma mentirosa que me dá aqui. Sim, diz. Enfim, não me deixas confrontar as pessoas. Mas depois vais confrontar o que quiseste, eu falo contigo. Eu já falei com ela, inclusive avisei aqui a falar contigo. E eu tentei perceber o que é que era o Atlético e não sei o quê. Ah. Então que o Atlético era... não sei o quê. E que tu aqui dentro já tinhas dito como que ias deixar, não sei o quê. E eu até disse, olha, isto é um problema dele, que ele é que tem que saber. Não sei o que tem que saber. Mas porquê que tu não me dizes? Não sei o que é que se passou. Eu não sei o que é que se passou. Eu não sei o que é que se passou. Mas foi uma festa que tu me disseste que era eu. Lembras? Entretanto, em relação a isso... O que eu ia fazer? Isto é de uma mentira. Mas foi o que passou para lá. Se isso é verdade, eu lá para fora devo estar a passar com um atestado de batalha. Tu a dizeres isso? Alimentares mais a conversa? Não. Ela disse, talvez. E aí depois perguntam-me assim. Qualquer coisa de jogo. Eu disse, não, não acredito que ele esteja a jogar. Mas não tenho mais nada para falar contigo. Não? Nada. Mesmo nada. É preciso. Tu tens conversa para quem não deves. Realmente, tu tens as mesmas, uma desilusãozinha e tudo naquilo que trocaste as conversas, cada vez mais. Realmente. Como é que é possível? Minha nossa. Até fico parvo com aquilo que ouço. Fico, até também fico. Não sei é porque é que estás tão agressivo. É, por isso é que eu te digo que estou a ficar fardo desta **** toda. Não sei é porque é que estás tão agressivo. Fartindo. Fartindo. Porquê? Sim. Se eu estou a falar contigo. Comigo nem vais falar mais. Também não sou. Comigo nem vais falar mais. Vai falar com quem que tu quiseres e vai dar ouvidos a quem que tu quiseres. Eu não estou a dar ouvidos. Se até puder passar uma conversa. É, Paulo Marta. Nem me digas mais nada sequer. Tá bem. Mas não precisas ficar tão exaltado. Nem me digas mais nada sequer. F***. Me farto de querer estar ao mundo aqui contigo. Ótimo. Sempre para alimentar as ****. Como é que é possível? Alimentar o quê, meu? Estão-me a contar uma coisa que eu já tenho falado. Contar a **** que já tinha falado contigo. Ah pá, Gonçalo, tá. Beijinhos. Até amanhã. Até amanhã. Tu vais ver se é até amanhã. Então, vocês dois estão sempre assim, meu. Peço-te em casa. É para a televisão. E disse-lhe, ó pá, podias me ter dito o que quiseses. Podes até dizer que achas que eu estou a jogar, ou que estão a jogar, ou que não sei o quê. Mas há coisas que não frisas. Se eu, desde a primeira semana, estou aqui e combinei que a pedido do Gonçalo foi-me pedido, não quero falar sobre certo assunto, e eu que sou a pessoa mais para cima dele, não o faço. Pá, devias ter protegido alguma hora. E depois o Gonçalo também entrou a dizer que achava que não, que não. Ela não havia sido mandada a nada. Ah, não, então. Não disse que ia deixar. Mas, de repente, ponho-me a pensar que isto o Gonçalo não bate certo. Com conversas que nós tomamos na gala antes de me entrar. Foi a única vez que eu tive com ele. E não bate certo. Muito certo. Lá está. As pessoas me montam de opinião. Ouvi ou não querem ver. E começam a achar que, realmente, ele gosta. O Gonçalo tem uma estratégia de jogo. O Gonçalo vem com o jogo definido. O Gonçalo sabe o que é bom. O Gonçalo recebe os aviões dos fãs e percebe que está no auge ou estar ao lado da Marta. Por que é que eu digo que o jogo é para ele? Porque eu já vi e todos estão aqui dentro. Sim. Que se tu deixasses, ele fazia. Sim. Desde o início. Desde o dia que entrou. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é mau. Ele sabe o que é bom. Até que limite pode chegar. Imagina. Tu fostes ao palheiro. Eu entro na brincadeira. Ele pede-me uma massagem. Eu entro na brincadeira e dou uma massagem. Eu não tenho problemas. Percebes? Mas se tu não estás, não me pede. Estás a receber? Tu não estás. Ele é uma brasileira danada. Ainda te alejas. Percebes? Que se ele o faz cá dentro, ele também o faz lá fora. Mas achas que quando sair vão-me decepcionar muito? Um bocadinho. Porque ele próprio já afirizou aqui que nunca deixaria. Nunca vai deixar de jogar no Atlético. Mas que vai manter os treinos do perpinoiro. Eu estou aqui, mas o meu polvo é o Atlético. Jogo lá. Pensa, mano. Claro. Como é que as coisas estão? Como é que está a sua roupa? Para a ti que está a tua espera para jogar-se? Sim, tu chegaste a frisar na sala que o perpinoiro era eu, à frente de toda a gente. Mas eu acho que aquele avião do perpinoiro era para mim, não era para ele. Eu não acredito que o Gonçalo goste da Marta. Acredito que o Gonçalo esteja a usar a Marta para ser beneficiado neste jogo. Então eu devo estar a passar-me como um otário lá para fora. Se as pessoas acham que tudo isso... Tu e não sou. Portanto. Eu não quero ouvir. Não, não sei. Mas vai ser o tipo de palavreado para mim. Vê se estás a falar. Está bem. Não quero ouvir a palavra. Dirije a palavra. Vais ficar aí? Vou-te fazer duas ou três perguntas e respondes-me se quiseres. Sim. Em primeiro lugar, vou perguntar-te uma vez mais porquê que não me largas. Porquê que não paras de mencionar o meu nome? Porquê que não paras de falar coisas ao meu respeito? Sempre a trazeres coisas, histórias minhas para aqui e contar aqui e contar ali. Porquê que não me largas? Histórias. Foi eu que tu disseste aqui dentro. Não, não. És mentirosa. Aonde é que eu aqui disse que alguma vez o perpinoiro seria só para treinar? Aonde é que eu utilizo essa expressão, Éric? És mentirosa. És mentirosa. Depois de ver que o clube está entusiasmado, sim. Um gaste encabrandado. Ah, ok, 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 ok. Vai jogar de vez em quando, é um treinozinho e tal, por respeito. Está-se bem, não é? Não vais estar a dizer que eu estou a inventar porque eu não estou a inventar, pois estou que te puseste nessa situação. Aquilo que, de certa maneira, tu pensas que vais conseguir fazer, eu garanto que tu não consegues. Não, estou é que te puseste nessa situação. Eu garanto que tu não vais conseguir. Estás a inventar. Estás a inventar. Eu digo-te sempre na cara. Então, foi que te puseste. Ou concorrente. Não me deixes na cara. Eu estou-me completamente a marimbar. Não me deixes na cara. Não te digo. Ouça, eu digo tudo na cara. Como és indiferente. Estejas aqui como concorrente ou como patroa. É-me igual. Podes-me nomear sempre a partir de terça-feiras de uma jogadora. Podes-me nomear enquanto eu estiver aqui. Mas porquê que já estás a pensar em nomeações? Estás a ver o teu jogo? Porque eu estou-me a... Estás a ver o teu jogo? É que tu já pensas nas nomeações e eu estou super tranquila. Estás a ver o teu jogo? Estou aqui super tranquila. Isto é que vou ser nomeada. Isto é para tu perceberes que me és indiferente e que eu estou-me completamente a marimbar, que o teu completamente para que-me seja esse. Não estás. Porque tudo aquilo que te possa vir a ti… Não estás completamente alterado. Automaticamente que menos. Deixas-me assim. Tu lá sabes o que é que você será? Eu sei. Mas eu já te tinha dito. Passou-me uma data de tempo. Vens outra vez com essas teórias. E eu não venho outra vez com as teórias. Porque eu não deixo-te meter na minha vida Érika. Ela não estava descansada. Eu para ti sou um problema, eu para mais que tu seja sempre diferente para mim, tu tens de opinar sempre, tu tens de dizer sempre alguma coisa ao meu respeito, tu tens de dizer, de certa maneira, tu tens de dizer... Eu digo, seja de ti, seja de quem for. Não, mas é sempre de mim. Não, com a Marta vai ser sempre de ti. É sempre de mim. Agora, eu falo com toda a gente, toda a gente. Mas eu também te vou dizer uma coisa, estou-me completamente a c****ar que a Marta acredita em ti. Ou quer acreditar na minha vida. E não disseste aqui que nunca ias largar a mãe do teu filho e a mulher com quem vives? Isso, obviamente. Eu estou aqui, mas o meu clube é o Atlético, jogue lá. Pense, mano. Como é que as coisas estão? Como é que está a tua espera para jogares? Como é que está o campeonato? Como é que está a malta? Estás a entender? Mas não disseste à Marta? Ela não sabia disso. Mas tu sabes as conversas que eu tenho com a Marta? Ela não sabia disso. Mas a minha relação com a Marta não estava como está agora. Estamos a falar há um mês atrás, sensivelmente. Cabe com quem tu estás a falar, acreditar ou não. Porque eu não vou estar aqui a perder mais o meu tempo. A opinião que me interessa é daqueles que me conhecem. Então pronto. O resto é-me igual conforme a tua opinião. Então porquê que não te manteste calado? Porque não gosto de sejas mentirosa. E neste momento és mentirosa e estás a mentir. E estás a querer passar lá para fora que eu sou mentirosa onde não sou. Porque estás a dizer que eu utilizei uma expressão aqui para com a Marta de treinos quando é mentira. Tu tens o teu pulso. É mentira. Tu queres abafar coisas. E comigo não tens hipótese. Mas eu contigo não quero hipótese. Tu não estás a perceber. Não, não tens. Porque quanto mais frisas o assunto, o pior é para ti. Sabes o que é que eu quero? É que na terça-feira eu vá à chapa contigo. Exatamente. Eu quero ir à chapa contigo. Para quê? Para quê? Para eu sair e tu ficar. Não, porque ao saio eu, ao saio tu. É uma forma que a gente não tem que lidar mais um com o outro. Estamos conversados. Tu sabes a posição que queres tomar. Eu sei a posição que vou tomar. Exatamente. Portanto, não temos mais nada a conversar. Tens uma estratégia e não as tragas por causa do meio. Agora, a única coisa que eu te vou dizer é que aquilo que tu pretendes não vais conseguir. O que é que eu pretendo? Não vais mesmo conseguir. É que eu ainda não percebi o que é que eu pretendo. Tentaste entrar aqui com algo definido, não conseguiste. O que é que eu pretendo? Não conseguiste. E aquilo que tu queres, aquilo que tu queres não vais conseguir. O que é que eu pretendo? Acredita nisto que eu te estou a dizer. Porque não depende de ti. Então diz-me. Não é de ti que depende. O que é que eu pretendo? Olha o pavão ali. Estás a querer dar a entender que eu pretendo que é ficar contigo? Não. Ah. Nem pensar. Então tens de ter cuidado com isso que dizes. Não, não. É isto que estás a pensar. Eu não. Longe de mim eu pensar tal coisa. Muitas pessoas, muitas pessoas acham que eu cheguei aqui para fazer ciúmes à Marta. Eu sei aquilo que tu pretendes, mas não me estou a referir a isso. Eu sei aquilo que tu pretendes. Então porquê que não explicas? Eu sei aquilo que tu pretendes. Para deixar as pessoas claras da cabeça? Eu sei aquilo que tu pretendes. A única coisa que eu te digo é que não vais conseguir fazer aquilo que tu queres. Não vais conseguir porque não depende de ti. Eu? Não depende de mim? Olha, aquilo que fizeste ontem para a Marta, pumba, 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 tu não vais conseguir aquilo que queres. Tu é que sabes. Acredito nisto que eu te estou a dizer. Tu é que sabes. Por mais que pretendes, não vais conseguir. E se um dia conseguires, foi porque eu quis que assim fosse. Ah. Pois é que não andei-se. Coitada. Sabe o que é que eu pretendo? Marta! 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 Marta, bora! Bora! É a minha filha! Não, não! É a minha filha! É a minha filha! Marta, por favor! Mas é a minha filha que está lá fora! Mas é a minha filha, meu! Está bem, Marta! Marta, está bem! Ela está contigo! Ela está contigo! Está tudo bem! Está tudo bem! Marta, ouve o que eu digo. Mas é a minha filha que está lá fora! Eu sei, mas ela ama ela! Marta, bora! Não, não pode gritar, ela pode ser expulsa, eu não estou a brincar. Sim, ele está a fumar, eu estou a dizer fuma. Marta, não. Ela está lá fora! Está bem, anda, amor! Não, não, não. Eu vou ser a minha filha que está lá fora! E porquê temas? Mas é do coração! É! Nunca te vou mentir! Não te minto nunca! Eram as minhas filhas? Pá, eu estava com o Megaford e depois quando puseram o busco eu ouvi bem! Mas ouvisse mesmo? Minha família e as minhas minhas amigas vêm de Megafone e cada... Pá, eu não sei, Marta, não tens de ter que... Não falo! Defendo o Gonçalo... Ericamente! Só tu é que não vês isto, Marta! Mas eu... Eu sou viável, Marta! Eu fico doido! Um dia vai-me fazer perder a cabeça e eu vou sair daqui por causa de ti! Eu fui ao palheiro e lhe disse que não acreditava que tu tiveste-me a mentir! Só que o que eu tinha ficado triste foi quando tu me disseras... Eu nunca te vou mentir! Um dia, por tua causa, eu chego ali e mando-lhe um murro, mas é que eu não sou o larama! Eu mando-lhe mesmo um murro e vou daqui! Depois eu quero ver como é que tu vais ficar! Mando! Porque esta pessoa está-me a começar a tirar do sério! E está a dizer coisas que não correspondem à verdade! Que eu nunca disse isso! Eu nunca te iria... Opa, eu sempre te protegei! Eu nunca te iria submeter a nada disso aqui dentro! Tenho duas coisas para te dizer! Uma é... O ter ouvido não significa que eu não tenha defendido a minha opinião! E defendia! Defendi a minha opinião igual à de sempre! Nunca podias ter... O ter ouvido não significa! Nunca podia... Eu ouço as pessoas! Não podes fazer isso! Mas eu ouço as pessoas! Estão defendendo o Gonçalo! É porque não defendes! Não defendes! Não defendes! Se a minha família vem aí dizer... Marta, confiança-se é cega! Estamos juntas! Não sei o quê! Não sei o quê! E dizem o que dizem! É para continuar ao pé de ti! Não é para continuar a coisa! Mas eu sempre fui, na minha vida inteira, em 31 anos... Independente do que as pessoas têm para dizer! Já me ofenderam em relação a muita coisa! Já me disseram em relação... Eu ouvi as pessoas até ao fim! O que não significa que eu esteja de acordo! E eu disse-lhe que não estava de acordo! Em relação a tu estás a jogar! Não estava! Eu disse! Eu não acredito! A verdade é que nunca houve conversas sobre o Pedro Pinheiro! Supostamente poderias vir a ser tu! Porque nunca houve essa possibilidade! Nunca! E quando aqui na festa te digo... Firmo a esse gesto que seria para contigo! E a pergunta dele era... Como é que eu vou fazer contigo? O que é que eu estou a pensar fazer? Nunca! E muito menos eu ir dizer... Vou treinar! Isto é só para treinar! Eu dizer isto? Eu fiquei revoltado! Mas à séria mesmo! À séria mesmo! Eu também fiquei revoltada com não teres me deixado... À séria mesmo! Eu quase que jurei a mim mesmo que não te iria passar mais cartucho nenhum aqui dentro! Nenhum! Porque automaticamente o que aquela pessoa te transmite e te diz... É mais importante o que ela te diz do que aquilo que eu te digo! Mas a minha forma de ser... E lá está! É a primeira vez em um mês e tal que a minha vida está aqui... Me diz Marta! Eu quero falar contigo! Já pensaste que hoje é o primeiro dia dela como concorrente? O meu bem estar depende de ti e o teu depende de mim se assim nós desejarmos! O resto para mim é tudo irrelevante! Mas não posso dizer mais do que isto! Não consigo dizer mais do que isto! Não tenho como te dizer mais do que isto! Porque isto vai acontecer! Não vai acontecer mais! Dá a pensar! Vou falar com ela sobre a pessoa que eu tenho de vergonha! Posso falar? Não posso dizer ficar, mas não consigo, não consigo... Me dá ficar, mas não consigo no busco! Não estou né! Cosme! Claro, porque ficam a perceber o que eu já percebi. Sim. Percebes? Sim, sim. Lembro-me que eu te falei daquele tableta que o tu e o Robert tinha feito. Lembro-me que eu tinha dito que alguém na sala tinha comentado sobre isso. Não é conhecido ela? Sim. É, não é? Sim. Exato. Mas que eu não tinha valorizado isso porque não tinha percebido nada. E ela não te explicou-me tudo. Ok. É, é, é. É, é, é. É, é. Mas diz uma coisa, Marta. Não me quer passar. Quando estou a dizer isto, não te quer passar. Não, calma. Então, olha, fala-te, vou contar. Se estás a ter me quer passar. Sentas-te, ou deitas. Não, eu já te jurei e já contém a conversa. Agora cabe-te a ti agradec-me. Mas queres que eu te conte ou não? O que passou para lá? Foi uma conversa a ter me do rumo. Estou a dizer? Que o Atlético tu ias sempre manter e que o Pedro Pinheiro tu ias dar uns, fazer uns tranhos de vez em quando. Chama-me na Érica. Não é, estou farto dessa conversa, ô Marça, estou farto, estou farto. Ela é mentirosa. Ô Marçal, foi o que passou para lá. Não passou, nunca disse isto, não podem meter palavras na minha boca. É mentira. É mentirosa. É mentirosa. Arranja problemas e é uma mentirosa que anda aqui, sim, diz-me. Enfim, não me deixas confrontar as pessoas. Mas depois vais confrontar o que tu quiseste, eu falo contigo. Porque eu já falei com ela, inclusive avisei aqui a falar contigo. E eu até até perceber o que é que era o Atlético, não sei o quê. Ah? O Atlético era, não sei o quê. E que tu aqui dentro já tinhas dito como que ias deixar, não sei o quê. E eu até disse, olha, isso é um problema dele, que ele é que tem que saber, não sei o que tem que saber. Mas porquê que tu não me dizes? Cá. Não tem, olha, é que a Grécia que me dá a dizer, mas é um outro que diz respeito não, não são, tu não tens rigorosamente nada a ver com isso. Não sabes, não sabes, dizem aquilo que deve ser. Eu não sei o que é que se passou, mas é uma festa que tu me disseste que era eu. Lembras-te? Entretanto, em relação a isso. O que eu ia fazer, isto é de uma mentira, é... Mas foi o que passou para lá. Se isso é verdade, eu lá para fora deve estar a passar, deve estar a passar, a passar com uma testada de atalho. Tu a dizeres isso, a alimentar-te mais a conversa. Não, 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 a ela disse, talvez, me estás a perceber, tu não me estás a agir, ela é uma brasileira danada, ainda te alejas. Percebes? Se ele o faz cá dentro, ele também o faz lá fora. Mas achas que quando eu sair vou-me decepcionar muito? Um bocadinho. Porque ele próprio já frisou aqui que nunca deixaria a mulher. Nunca vai deixar de jogar no Atlético. Mas que vai manter os treinos no Perpinhoiro. Eu estou aqui, mas o meu polvo é o Atlético, jogo lá. Pense, mano. Claro. Como é que as coisas estão? Como é que está a culpa? O que é o Atlético está a esperar para os jogares? Sim, tu chegaste a frisar na sala que o Perpinhoiro era eu, a frente de toda a gente. Mas eu acho que aquele avião do Perpinhoiro era para mim, não era para ele. Anda, Perpinhoiro, pá! Agora peça. Sai para o presidente do Perpinhoiro. Nós tínhamos atrevido a Marta, não faz sentido. Eu não me acredito que o Gonçalo goste da Marta. Acredito que o Gonçalo esteja a usar a Marta para ser beneficiado neste jogo. Então eu devo estar a passar como um otário lá para fora. Essas pessoas acham que tudo isso. Estou e não sou. Portanto. Eu não quero ouvir. Não, não sou. Mas qual é o tipo de palavreado para mim? Vê se estás a falar. Está bem, não me diria a palavra. Dirije a palavra. Vais ficar aí? Vou-te fazer duas ou três perguntas e respondes-me se quiseres. Sim. Em primeiro lugar, eu vou perguntar-te uma vez mais porquê que não me largas. Porquê que não paras de mencionar o meu nome? Porquê que não paras de falar coisas a meu respeito? Sempre a trazeres coisas, histórias minhas para aqui, conta aqui, conta ali. Porquê que não me largas? Estou e não me diz por toda. Foi eu que tu disseste aqui dentro. Não, não, és mentirosa. Aonde é que eu aqui disse que alguma vez o Perpinheiro seria só para treinar? Aonde é que eu utilizo essa expressão, Érico? És mentirosa. És mentirosa. Aqui. Depois de ver que o clube tem de todos os esmaltos, sim. O gajo tem que abrandar. Ah, ok, 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 ok. Vais, vai de vez em quando, é um treinozinho e tal, por respeito, está-se bem, não é? Não vais estar a dizer que eu estou a inventar porque eu não estou a inventar, porque estou que te puseste nessa situação. De certa maneira, tu pensas que vais conseguir fazer, eu garanto que tu não consegues. Eu te puseste nessa situação. Eu garanto que tu não vais conseguir. Eu não consigo. Aquilo que eu tenho que te dizer, eu digo-te sempre na cara. Então foi que te puseste. Ou concorrente, eu estou-me completamente a marimbar. Não te digo. Pô, se eu digo tudo na cara, como és indiferente, estejas aqui como concorrente ou como patroa, é-me igual. Podes-me nomear sempre a partir de mim ou pensar tal coisa. Muitas pessoas, muitas pessoas acham que eu cheguei aqui para fazer ciúmes à Marta. Eu sei aquilo que tu pretendes, mas não me estou a referir a isso. Eu sei aquilo que tu pretendes. Então porquê que não explicas? Eu sei aquilo que tu pretendes. Para deixar as pessoas claras da cabeça? Eu sei aquilo que tu pretendes. Para não tirarem lá fora. A única coisa que eu te digo é que não vais conseguir fazer aquilo que tu queres. Não vais conseguir porque não depende de ti. Eu? Não depende de mim? Olha, aquilo que fizeste ontem para a Marta, pumba, 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 tu não vais conseguir aquilo que tu queres. Tu é que sabes. Acredito nisto que eu te estou dizendo. Não vais conseguir aquilo que tu queres. Por mais que pretendes, não vais conseguir. E se um dia conseguires, foi porque eu quis que assim fosse. Ah. Hoje acho que não andei-se. Coitada. Sabe o que é que eu pretendo? Marta! Marta! É a minha filha. Não, não. É a minha filha. É a minha filha. Mas é a minha filha que está lá fora. Mas é a minha filha. Está bem, Marta. Ela está contigo. Ela está contigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Marta, ouve o que eu fico. Mas é a minha filha que está lá fora. Eu não sei amar ela. Marta, bora. Não, não pode gritar. Ela pode ser expulsa. Eu não estou brincando. Sim. Ele está com a mãe. Ela dizia fuma. Marta, não. Por favor. Ela está lá fora. Está bem, anda, amor. Ela falou, amor. Sim, calma. Calma, calma. Calma. Não consigo acessar isso. Entendeu? Força. O negócio é ter forças. Ela sabe que você ama muito ela. Ela fala. Não consigo acessar isso. Não consigo acessar isso. Não consigo acessar isso. Eu não consigo acessar isso. Nunca te vou mentir. Não te minto nunca. Eram mesmo as suas filhas? Pai, eu estava com o Megafon e depois, quando fizeram o busco, eu ouvi bem. Mas ouvi-se mesmo? Minha família e as minhas minhas amigas vêm do Megafon. E cada... Mas pode eu não ser, Marta. Não deixo de ir aqui. Não falo. Defendo o Gonçalo. Éricamente. Se eu tiver que ter safares de uma jogadora, podes-me nomear enquanto eu estiver aqui. Mas porquê que já estás a pensar em nomeações? Estás a ver o teu jogo? Porque eu estou-me a... Estás a ver o teu jogo? É que tu já pensas nas nomeações e eu estou super tranquila. Estou aqui super tranquila. Estou aqui super tranquila. Isso é que vou ser nomeada. Isto para tu perceberes, mas é indiferente e que eu estou-me completamente a marimbar que o teu comportamento para comigo seja esse. Por tudo aquilo que posso haver de ti para mim... Não estás? Tu estás completamente alterado. Automaticamente, que menos, deixas-me assim. Tu lá sabes o que é que eu sou. Eu sei, mas eu já te tinha dito. Passou uma data de tempo, vens outra vez com essas teorias. Mas a mim... E não vens outra vez com as teorias. Porque não deixas-me ter na minha vida, Érica. Ela não estava descansada. Eu para ti sou um problema, eu para mais que tu sejas diferente para mim, tu tens que opinar sempre. Tu tens de dizer sempre alguma coisa ao meu respeito. Tu tens de dizer... De certa maneira... Eu digo, seja de ti, seja de quem for. Mas é sempre de mim. Não, com a Marta vai ser sempre de ti. É sempre de mim. Agora, eu falo com toda a gente, toda a gente. Mas eu também te vou dizer uma coisa. Estou-me completamente a c**ar que a Marta acredita em ti. Ou quer acreditar na Érica. E não disseste aqui que nunca ias largar a mãe do teu filho e a mulher com quem vives? Isso, obviamente. Eu estou aqui, mas o meu colúvio é o outro. Tenho que jogar lá. Pense, mano. Como é? Como é que as coisas estão? Como é que está a tua espera para jogares? Como é que está o campeonato? Como é que está a malta? Estás entendendo? Mas não disseste à Marta. Ela não sabia disso? Mas tu sabes as conversas que eu tenho com a Marta. Ela não sabia disso. Mas a minha relação com a Marta não estava como está agora. Estamos a falar há um mês atrás, sensivelmente. Cabe com quem tu estás a falar, acreditar ou não. Porque eu não vou estar aqui a perder mais o meu tempo. A opinião que me interessa é daqueles que me conhecem. Então pronto. O resto é igual conforme a tua opinião. Então porquê é que não te manteste calado? Porque não gosto de sejas mentirosa e neste momento és mentirosa e estás a mentir. Estás a querer passar lá para fora. Porque eu sou mentirosa onde não sou. Porque estás a dizer que eu utilizei uma expressão aqui para com a Marta de treinos quando é mentira. Tu tens o teu pulso. É mentira. Tu queres abafar coisas. E comigo não tens hipóteses. Mas eu contigo não quero que não tens hipóteses. Tu não estás a perceber. Não, não tens. Porque quanto mais frisas o assunto, o pior é para ti. Sabes o que é que eu quero? É que na terça-feira eu vá à chapa contigo. Exatamente. Eu quero ir à chapa contigo. Para quê? Para quê? Para eu sair e tu afinares. Não, porque ao saio eu, ao saio tu. É uma forma que a gente não tem que lidar mais um com o outro. Estamos conversados. Tu sabes a posição que queres tomar. Eu sei a posição que vou tomar. Exatamente. Portanto não temos mais nada a conversar. Tens uma estratégia e não a estragues por causa de mim. Agora, a única coisa que eu te vou dizer é que aquilo que tu pretendes não vais conseguir. O que é que eu pretendo? Não vais mesmo conseguir. É que eu ainda não percebi o que é que eu pretendo. Tentaste entrar aqui com algo definido, não conseguiste. O que é que eu pretendo? Não conseguiste. Diz-me o que é que eu pretendo. E aquilo que tu queres, aquilo que tu queres não vais conseguir. Acredita nisto que eu te estou a dizer, porque não depende de ti. Ah, então diz-me. Não é de ti que depende. O que é que eu pretendo? Olha o pavão ali. Estás a querer dar a entender o que eu pretendo quer ficar contigo? Não. Ah, Paulo, então tens de ter cuidado com isso que dizes. Não, 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 tu estás a pensar. Eu não. Longe. E depois perguntam-me assim, qualquer coisa de jogo. Eu disse, não acredito que ele esteja a jogar. Mas não tenho mais nada para falar contigo. Não? Nada. Mesmo nada. Eu queria que tu. Teste conversa para quem não deves, realmente. A conversa vem. É uma desilusãozinha e tudo naquilo que toca estas conversas cada vez mais. Realmente. F***-se como é que é possível. Minha nossa. Até fico parvo com aquilo que ouço. Fica que eu também fico. Não sei é porque é que estás tão agressivo. É, por isso é que eu te digo que estou a ficar fardo desta p*** toda. Não sei é porque é que estás tão agressivo. Fartinho. Porquê? Sim. Se eu estou a falar contigo. Não, Paulo, Marta. Comigo nem vais falar mais. Está bem, Gonçalo. Comigo nem vais falar mais. Vai falar com quem tu quiseres e vai dar ouvidos a quem tu quiseres. Eu não estou a dar ouvidos, se eu estou a passar uma conversa. Não faz nada, Paulo, Marta, nem me digas mais nada sequer. Está bem, mas não precisas ficar tão exaltado. Nem me digas mais nada sequer. F***-me farto que estás ao mundo aqui contigo. Ótimo. Sempre para alimentar as b***da. Como é que é possível? Alimentar o quê, meu? Estamos a contar uma coisa que eu já tenho falado. Contar a b***da que já tenho falado contigo. Ah pá, Gonçalo, tá, beijinhos. Até amanhã. Até amanhã. E eu disse-lhe, ó pá, podias-me ter dito o que quiseses. Podes até dizer que achas que eu estou a jogar, ou que estão a jogar, ou que não sei o quê, mas há coisas que não frisas. Se eu desde a primeira semana estou aqui, combinei que a pedida do Gonçalo foi-me pedido. Não quero falar sobre certo assunto. E eu que sou o que sou mais próxima dele. Não o faço. Pá, devias ter protegido alguma maneira. E depois o Gonçalo também entrou a dizer que achava que não, que não. Ela não havia sido mandada a nada. Não, não sei. Não sei o que eu quero achar. Mas, de repente, põe-me a pensar que isto o Gonçalo mata certo. Com conversas que nós tomamos na gala antes de me entrar. Foi a única vez que eu tive com. E não me mata sempre. Muito sério. Lá está. As pessoas me mandam de opinião. Ouvi ou não querem ver. E começam a achar que realmente ele gosta. O Gonçalo tem uma estratégia de jogo. O Gonçalo vem com o jogo definido. O Gonçalo sabe o que é bom. O Gonçalo recebe os aviões dos fãs. E percebe que está no auge. Ou estar ao lado da Marta. Por que é que eu digo que ajuda para ele? Porque eu já vi a ti todos estando aqui dentro. Sim. Que se tu deixasses, ele fazia. Desde o início, desde o dia que entrou. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é mau. Ele sabe o que é bom. Até que limite pode chegar. Imagina. Se fosse ao palheiro. Eu entro na brincadeira. Ele pede-me uma massagem. Eu entro na brincadeira e dou uma massagem. Eu não tenho problemas neles. Percebes? Eu entro na brincadeira e dou uma massagem.